E o ministro das Relações Exteriores também falou da relação do Brasil com a China. São relações muito sólidas, eu vim dizendo, relações maduras, relações que são muito produtivas para os dois lados. Tanto nós temos a ganhar muito quanto a China tem a ganhar muito nas relações com o Brasil. No caso específico de equipamento médico, de material, não há nenhum problema que nós tenhamos detectado em termos de fornecimento proveniente da China, compras estão sendo feitas lá, agentes privados, na maioria dos casos.